De... De... A performance profissional do Gans, que entre água e suor, encerra aqui no Brasil a turnê milho. A performance profissional do Gans, que entre água e suor, encerra aqui no Brasil a partir de água e suor, encerra aqui no Brasil a partir de água e suor, encerra aqui no Brasil a partir de água e suor. A performance profissional do Gans. A performance profissional do Gans, que entre água e suor, encerra aqui no Brasil a partir de água e suor, encerra aqui no Brasil a partir de água e suor. ... ... ... Obrigado.